Alô pessoal de Aquirais, região da Patacas, estou passando aqui para dar um abraço para o Jones Cavalcante, meu amigo da Rádio Patacas, o pataquito Amadeu Maia, estou aqui em Nova Iorque e sempre que posso ouve o meu amigo Jones Cavalcante. Aquele abraço, hein Jones, direto aqui de Nova Iorque, sempre ouvindo a Rádio Patacas em Aquirais. Meu amigo, aquele abraço bem fraterno em você, muito sucesso e parabéns pela comunicação, parabéns pelo trabalho que faz aí na rádio.